Olá, meus amores! Cheguei, linda, maravilhosa e poderosa! Meus amores, ó, já troquei de roupa porque eu tô saindo. Vou ali embaixo. Eu falei que eu não ia comprar a árvore de Natal, mas eu acho que eu vou comprar. Gente, tem uma árvore de Natal lá branquinha tão linda! Saí, cheguei de novo, deve ser uma ou duas horas, não, deve ser meio de meio de e meia, tá uma hora agora, nem vi. Foi na flor de cultura, aliás, novidade, lá tá tudo mais caro do que o que minha vizinha vende. Então, não comprei nada lá. Então, agora eu vou comprar a árvore de Natal, vou bater perna, vou colocar minha máscara, porque eu coloco minha máscara quando eu vou sair, antes que eu sal, né? Embora eu não dê satisfação, não dê satisfação pra inimigo e nem inimigo. Então, eu vou falar uma coisa aqui, mas não é bem um recadinho. Eu tô arrecogando a carne moída aqui, já tem arrozinho, feijão. É, aí eu falei, ah, eu vou começar um pouquinho com meus amores. Ó, deixa eu pegar pra deixar aí prontinho, que eu me ajudei comer. Ah, eu vou começar mais umas, umas colheres de silicone pra comprar. Tem uma inscrita minha, do canal Marinha Oficial, não sei se ela é desse. Ela falou para comprar a colher de silicone Ou de pau De pau eu já tenho duas Porque ela Para ouvir o barulho Bom, para ouvir o vídeo com o foninho Diz ela que o barulho da colher Passando na panela incomoda Vou comprar, tá minha flor? Mais para frente eu vou comprar Hum Vem uma pessoa Enviada do diabo Do satanás, do lucifer Ela está indo em todos os canais Porque tem uma mulher que faz Várias mulheres falando mal de mim E a coja dela Está fazendo Grupo de whatsapp Para poder denunciar os canais Diz que a menina me falou Eu tenho informações de gente grande De youtuber grande Ela está A coja dela está fazendo Grupo do whatsapp Para denunciar os canais E ela Aí está Eu quero deixar bem claro Para essa coja Eu só faço o brilho desordado Só numa rede oficial Se o youtube permitir Eu vou continuar fazendo Primeiro recado Se ele permitir Eu vou continuar fazendo E Se não Eu tiro todos os vídeos E recomeço do zero lá E com certeza Se ele permitir Melhor ainda Porque eu vou fazer igualzinho Ou pior Os outros estão fazendo pior do que eu Mostrando tudo Segundo recado Ela veio aqui E deixou um comentário grandão Assim Achando que ia me abater Oh coitadas Aqui você Perdeu a monetização Do canal Mário oficial E não vai receber nada E desse aqui também Você não vai receber nada Você está enganada Vocês estão enganada Do Mário oficial Eu recebi Muito bem Muito bem Mas muito bem Não era pouquinho não Não era pouquinho não Eu recebi E vou continuar recebendo Só que menos Cifrão amarelo A gente recebe sim Só que menos Tá Vocês estão totalmente Enganada Cifrão amarelo A gente recebe sim É E desse canal aqui Eu vou receber sim Vocês Se vocês quiserem Denunciar esse canal Os outros canais Você pode denunciar Só que ele vai olhar Aqui Ele vai chegar aqui Vai ver eu aqui Com esse vestido aqui Falando coisas Que Eu leio tudo lá O que pode O que não pode No Youtube Isso pode Vídeo normal Pode Os vídeos anormais Sabudei Por que um vídeo normal Você pode até denunciar Mas ele vai vir Olha E o que ele vai achar Essa louna maravilhosa Dos olhos verdes Ui Você pode até denunciar Vai lá no meu canal E fala que eu não vou receber nada Eu só não estou recebendo de lá ainda Porque ainda não chegou o dia As quatro mil horas Eu já fiz As quatro mil horas Lá eu já fiz Agora vai chegar o dia de receber E eu quero até balançar as notinhas Para vocês Eu nunca fiz Vídeo no Youtube Falando quanto eu ganho Porque as meninas falam Mariana não fala Quanto a gente ganha não Porque não é pouco não Gente É bem demais Tem uma mulher que falou E elas ficam tudo doidas Estou deixando a carne Elas ficam tudo doidas Porque só que a gente está ganhando bem Elas postam um videozinho de merda Não dá nada E a gente posta um video As visualizações Sobe E elas ficam O negocinho dela Chega e fica assim Piscando de raiva Mas não fica com raiva não Vai fazer conteúdo bom Que você ganha visualização também Tá Então Ela tinha outro recado Falando que eu queria dar Gente Não que eu vou ficar aqui Dando recado Para quem não merece Tem uma menina Que posou na comunidade Depois ela está ganhando Aí nós falamos Nossa Não é bom pouco Porque as inimigas Vão denunciar o canal E realmente não é bom Eu nunca fiz Eu acho que eu já cheguei Eu já cheguei Eu ganhei muito dinheiro No Youtube Gente Não foi pouco não Não foi muito Ah Não chegou a ser 100 mil Mas eu ganhei muito dinheiro Eu ganhei Muito dinheiro Uma hora Vou fazer as contas Vamos falar aqui Não foi pouco não Viu O negócio é bom Vídeos ousado É bom Vídeos ousado Dá dinheiro Tem gente aí Ficando rico Fazendo vídeo ousado Ficando rico mesmo Ficando rico mesmo É uma oportunidade Uma pessoa pobre Não só pobre Pobre e miserável É o capê Pessoa de baixa renda E valeu Subir de vida E vou continuar subindo Mesmo que eu ganhe um pouquinho Mas a minha vida já está estabilizada Já comprei tudo o que eu queria Até uma segunda casa Eu já comprei Agora é só 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 Se eu posso receber Dois, três mil Eu vou Ponder na copaça Agora E outra coisa Gente De novo Não precisa Vim no meu canal Falar Sua isso Sua aquilo Não vem aqui Nesse canal Mas esse canal É de gente decente É de vídeos decente Não foi de Depois que eu criei O Quem gosta Com o Diálogo Não foi depois Que eu perdi A monetização O meu canal Mário Oficial Está lá Lindo Maravilhoso Não perdi Ele Eu só perdi A monetização Não vou ganhar muito Mas estou ganhando pouco É Ai gente É tanta coisa Que eu vou falar Para vocês Que eu nem sei Assim Eu tinha que escrever É Como é que está A mão É Eu esqueci De me falar Ah tá Não vem aqui Ah só isso Aquilo E eu fico Nossa Vocês não sabem Como eu me divirto Com esse comentário De vocês Que você perdeu A monetização Você não vai receber Nada de lá Meus amores Não devem Vocês tirarem Isso Que eu não vou receber Nada de lá Já recebi Meu amor Já recebi Então Estuda primeiro Sobre o YouTube Para depois Vocês vim para lá E Não adianta Vocês vim para cá É Ah Que não sei o que Que esse canal Não vai dar certo Os quatro Cinco carnais meus Estão dando certo Estão Subindo 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 Então Não venho falar Que eu não estou ganhando Que eu estou ganhando Estou realizando Os meus sonhos Coisas maravilhosas Estão por vir Mas eu não posso contar Agora Vou contando Aos pouquinhos É E não adianta Vocês vim para cá Eu fico rindo Nesses comentários Nossa Perdeu Uma sensação Bem feita Ai Gente Por cara De vocês O meu objetivo É de ter outra casa Essa para um filho E a outra para o outro Eu vou Vou Morrer E vou deixar Cada um com uma casa Não vou deixar Eles inimigos Ao contrário de vocês Vocês estão Preparando o futuro Para os seus filhos Vocês estão trabalhando Para deixar uma casa Para cada um deles Ao invés de ficar Cuidando da vida Da Maria Da vida Das outras meninas Cuidado Vai batalhar Para deixar alguma coisa Para os seus filhos Eu me sonho Algumas coisinhas Assim Que nem tanto E como as outras Não é para mim não Não é para mim ter luxo Não é para eles Para me deixar eles Com conforto Deixei uma casa Vou deixar uma casa Porque cada um Esse mês Agora eu termino De pagar a casa Não foi por mim Que eu fiz não Ah Você vai Ah Sua Por Por que você fica Abriendo a perna Quer dizer que você Não senta Você também Abriendo a perna Não Né Santa E aqui Vocês que estão Criando um grupo De whatsapp Cuidado Viu É Para derrubar os canais Aí Cuidado Tá Cuidado Porque tem meninas Que fazem esse tipo De canal Que são bem de vida Pode pagar Um advogado bom Eu não posso Eu não posso Eu não posso Criando um advogado bom Não Mas tem gente Aí que eu sei Que pode Então Cuidado Cuidado Vocês que estão Criando um grupo De whatsapp Para derrubar o canal Cuidado E tipo assim Ah Derrubar Quem derrubou Quem decide Se vai tirar o canal Ou não É o youtube Vocês podem Denunciar Milhões de vezes Se ele vir Olhar o vídeo E ver que tá Tudo ok Enfim E você que falou Que desse canal Eu não vou ganhar nada Vamos ver se desse canal Eu não vou ganhar nada É Não vou ganhar nada Agora porque ele tá Pequeno Mas quando ele crescer Quando completar As quatro mil horas Eu já começo a ganhar Eu tô Nesse canal aqui Eu tô com Eu nem fiz as contas Quando eu fiz as contas Eu acho que eu tava Com duas mil horas No outro eu já fiz as quatro E nos outros outros Eu tenho milhões E milhões de horas Porque os meus inscritos E aí São maravilhosos Né Meus inscritos Meus amores Eu vou terminar Com aquela carne ali Ou um molho Naquela carne Deixa eu mostrar Pra vocês Um negócio aqui Gente Olha gente Essa massa de tomate Que veio agora Olha Dá pra aproveitar Os potinhos É daquele Daquele bichinho Que tem a tromba grande Do elefante Olha Olha como que veio agora Veio aqui Aí tem ele aqui Tem os nomes Eu arranquei Dá um potinho Depois Vou pegar ele Pra vocês verem Tá Ah vai dar Tá aqui Ó Ah mas ela tirou E pôs no potinho Tirei não Aqui ó Ó Aí ó Ui Cuidado com a tromba Do viagem Ui Ó Lindo né Zantz É bem ela Eu não posso falar Falar assim Que ela vem correndo Na mesa mudou Um beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau